Quando eu tinha 18 anos, eu não tive isso. Ter uma vestimenta, uma maquiagem, coisas para o cabelo, eu não conseguia me ver antes. E quando você tem uma geração de 18 anos, que isso está posto, está pronto, ela já chega com esse universo de potência para ela, entendeu? Então, as reivindicações são outras, entendeu? Está em um outro lugar. Não digo que está, tipo, está tranquilo, está favorável, não é isso. Mas está muito mais favorável ser preto hoje. As resistências estão em um outro lugar, sabe? O principal objetivo da Feira Preta é dar visibilidade para a população negra na sua potência criativa, inventiva, é fomentar o tema de empreendedorismo negro no Brasil, estimular para que mais pessoas empreendam, é tratar da questão da cultura negra numa perspectiva de valorização e que essa valorização reforce essa identidade negra no Brasil, é contar outras histórias, histórias positivas, uma narrativa de uma trajetória e legado da população negra nas últimas 13 décadas, nessa perspectiva de realizações. Então, a Feira tem muitos objetivos e o objetivo basicamente relacionado a essa nova narrativa em relação à construção da população negra no Brasil. Acesse o nosso site www.eis therapists.com.br Tchau, tchau.